A CIDADE NO BRASIL A TENCIÓN, A TENCIÓN VENGA GENTE, VENGA PUEBLO LLEGÓ LO QUE FALTABA A SUS VIDAS AQUÍ MISMO LO TENGO ACABADITO DE LLEGAR FRESQUEZO DEL MERCADO VENGA SEÑORA, VENGA CABALLERO, ACÉRQUEZE VENGA VENGA QUE SE ME VAN VENGA VENGA QUE TENGO EL ÚNICO ROBOT DETECTOR DE MENTIRAS COMO ES ESO QUE ROBOT DETECTOR DE MENTIRAS ESO YO LO TENGO QUE VER ESO QUE ES UNA TOTAL MENTIRAS A VER, DÍAME SEÑORA, COMO ES QUE FUNCIONA EL BENDITO ROBOT DETECTOR DE MENTIRAS FACILITO, FACILITO CUANDO ALGUÉN SE PONE DE JALADOR EL MISMO ROBOT LO DETECTA Y PUFF SE LA UNTAGUAS O SE QUE EL APARATICO DETECTA A LOS QUE MENTE TAMBIÉN LOS CORRIGE DE UN GOLPE Y ES DEL ULTIMO GUAI DEL MERCADO GUAI DEL MERCADO VA A DECIR CUANDO ESTE APARATO NO FUNCIONE COMO USTED DICE QUE FUNCIONA BUENO Y CUALTE QUE PUESTA EL BENDITO? AH, DETECTO SE LO DOY EN 200 DOLARITAS 200 DOLARITAS PERO QUE RATATAS OLGA ME DIGO YA, VEA VER HOY ES SU DÍA DE BUENA SUERTE AJA YO LE VOY A DAR 199 DOLARITAS NO MÁS BUENO NO MÁS PORQUE USTED CUIDARÁ DE ESTA BELLESTA DE LA TECNOLOGÍA Y TAMBÉN PORQUE ME QUIEREN PARA MI CASA PASO PASO SI, PROBA SI, PROBA SI, PROBA SI, PROBA ME DEJÓ LIMO BUENO VAMOS A VER SI ESTO FUNCIONA MUY LADER HASTA NUNCA HASTA NUNCA A LA MIERCOLES Y AHORA PUNCA MUCHAS AY 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 A LA CASA AY 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 PERO MI VIDA PERO MI VIDA Y QUE HICISTE PARIÓ TU ABUELA QUE ES ESO AY MI MI AMOR MI AMI TE VOA EXPLICAR LO QUE PASA ES QUE HAY A UN ANCIANITO UNA VIEJITA A LA CALLE VENDIENDO POR VENDIENDO PORQUE ES UN ADOLLO PERO NO PERO ES UN ADOLLO PERO NO TENÍA OUÉ PERO COMPRAR PLATAR PARA COMER Y AY 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 SERÁ QUE DE VERDAD PO NO VOY A ARRIEGAR QUE ME ME ESTA OTRO TABLARA Eu vou te dizer a verdade, isso é um robô-detector de mentiras! Que te parece? Supa! Oye Miguel, e que são essas formas de chegar assim e dizer-me pap, como se fosse da rua? Me tem que saludar, como está papá? A ver, que has feito hoje em dia? Opa, o mesmo de sempre. Bajado todo o dia com minha tareia e os estudios em dia. Toma! Por que me dá? Bueno, a mesma razão por que me deu a mim, é um robô-detector de mentiras. Así que se não queres que te vou dar outro abraço, diga a verdade. Que hiciste hoje em dia? Tu vai seguir papá? Ya eu te dije. Bajado por os estudios em minha escola. Toma! Está bem, está bem. Fui a onde meu amigo era uma película. Ah! Onde tu amigo mirando películas. E eu creio que estava na escola. E... Você pode saber que película viste? Oh mamá! Tu sabes quais são minhas películas favoritas? Ah! Ah! Está bem! Fuego a lata! Uma película porno! Ah! 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 C programme! Ah! 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 Porque essas temos, Puelnera. Me disse, Puelnera, a mim, que sou inmaculada. Mas se eu nunca te senti infiel. Não, mas uma vez. 17 vezes nada. Eu acordei com todos os gusaminos do ejército, incluindo os que se foram. E o que? Como você lhe faz isso a seu padre tanto que eu amo este viejo. Outro fraco. Por que isso faremos? Isso é o que são vocês dois? Um par de aves de rapiña. Cuervos! Você está todo esse tempo burlando-se de mim. Eu que sou um homem imaculado. Vamos! Perdão, 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 perdão. Se me virou. Ok, está bem, sim. Eu confesso. Eu sou mulher e em cada dia me deixou um pollo. Ah! Está um pollo. Oh! Ai, tá, doceiro! Agora, temых! Como todos estão? E como estão Viviane por Adorado e forumelis. Como você sabe? R directamente elesõem com ocedor. Foi um difícil de depois! M sair como ojo de chezbote! Am女. Você vai. E seu aparelho como o dedo! Ei, entonces am Resasa dumem... E eu quero falar da minha avóção e eu não posso mais sentir isso com sticks sticks Minha, perdoe minha rosa favorita Minha, ela mesmo Minha, ela tem ali Você está meeting em dia Minha, querent Venho? Você quer que eu come uma vez? Se eu acabo de chegar te digo a verdade Não, mãe, deixe-me aqui. Olha, minha filha favorita. Mãe! A Blanchina. É que era duro. Depois de tudo mais. Bom, se pode saber o que é o que você está fazendo aqui, senhora? Bom... Minha filha... Minha filha... Ai, minha filha querida. Ai, minha filha muito linda, minha filha. Olha, eu vou passar uma longa temporada com vocês. Que lhes parece, família? É que... Eu estou muito só na minha casa. Tudo me faz muita falta. Aí vai. Sim... Sim... Ei, minha filha... Que diz minha filha? Tem nenhuma frase! Ah... E aí! Aplausos. 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 Obrigado.